Para o próximo jogo contra o Operário fora de casa, o Cruzeiro vai ter mais desfalques. O pior deles, sem dúvidas alguma, vai ser o zagueiro Lucas Oliveira, que tem sido o titular absoluto do Cruzeiro. Aquele triângulo da defesa do Cruzeiro foi desfalcado no último jogo, porque o Zé Ivaldo estava suspenso. E agora é o Lucas Oliveira e também o Giovani Jesus, que foi o substituto do próprio Zé Ivaldo. A dor de cabeça que nós vamos ter nesta partida vai ser grande. Não sabemos o que vai passar na cabeça do Paulo Petsolano, quem vai ser o substituto. Particularmente, eu colocaria o próprio Zé Ivaldo para voltar ali, fazer a função do Lucas Oliveira. E no lugar do Giovani Jesus, aquele zagueiro mais puxado para a beirada, eu teria que colocar o Adriano ou, infelizmente, o Romulo. Porque seria a única opção. Porque de ala, a gente deve usar o Léo Paes, que já jogou o primeiro jogo agora, voltando de lesão. E pode ser utilizado como titular já na próxima partida. Então ficaria assim, Eduardo Brock, Zé Ivaldo de um lado, Adriano ou Romulo do outro, para fazer a beirada. Se for o Adriano, pode puxar o Zé Ivaldo para a direita ou o Adriano para o meio. Se for o Romulo, puxa o Zé Ivaldo para o meio e o Romulo para a direita. Eu acho que seria a opção mais aceitável no momento. De ala, Matheus Bidu de um lado, do outro, Leonardo Paes. E assim vai se montando o time do Cruzeiro novamente. Para enfrentar o Operário, é um desfalque importante que o Cruzeiro tem. Só lembrando a vocês que o zagueiro Eduardo Brock e o lateral esquerdo Rafael Santos também estão pendurados. Ou seja, no próximo jogo, o Cruzeiro pode continuar a ter desfalques. Para quem não sabe, o time do Cruzeiro não voltou para Belo Horizonte. Continua treinando por lá. Olha só, o treinamento foi em Nova Veneza, cidade vizinha de Criciúma. Treina e treina, o foco já está na próxima partida. Foi até mesmo uma publicação feita pelo Cruzeiro nas suas redes sociais. Cruzeiro que deve encontrar alguns jogadores, alguns reforços. Por exemplo, o Daniel Júnior deve viajar para estar pelo menos na lista dos relacionados. Sobre o atacante Rafael Silva, ainda é dúvida. O nosso treinador não confirmou se ele vai ou não para o próximo jogo. E eu vou até citar aqui para vocês as palavras do Paulo Petsolano. Abre aspas. Temos muitos jogos agora neste mês, mas nós tentamos recuperar os jogadores que vinham cansados. E queremos que os que não estejam jogando tenham melhora da parte física. Estamos jogando com muita intensidade e necessitamos de uma equipe inteira. Parece que para o Petsolano, não importa se o cara é o titular ou reserva. Ele precisa de um jogador que se entregue fisicamente para que o seu sistema tático seja respeitado. Palavras dele também. Vamos ver se teremos o Rafa Silva para o próximo jogo. O importante é ter todos com saúde 100% para jogar. Quem estiver com dor ou alguma coisa, vamos tentar recuperá-lo para o próximo jogo. Palavras do nosso treinador. Se o Rafa Silva estiver bem, ok. Leve ele, viaja junto com o Daniel Júnior. Se não, continua com o jogador na toca da raposa. Porque pior do que você colocar um cara desgastado, é você perdê-lo por lesão. Um jogador que pode ser tão importante como o Rafa Silva durante a temporada. E ele ficar dois, três meses. É melhor ele ficar fora de dois jogos do que de dois meses pelo Cruzeiro. Vamos aguardar e esperar. A preparação continua. Próximo adversário, operário. Adversário dificílimo. Ainda por se tratar de um adversário que vai jogar dentro de casa. É sempre pés no chão. Respeito pelo adversário. Nunca subir para a cabeça. Nunca ficar desmerecendo o adversário que a gente vai enfrentar, mesmo estando na liderança. Este tem que ser os recursos que o Cruzeiro vai usar. Este tem que ser, pelo menos ali, o que o Cruzeiro vai fazer durante esta temporada. Tanto ele quanto o seu torcedor. Tem sempre que respeitar o adversário e pé no chão. Para que assim a gente consiga chegar longe. Prestem atenção, meus amigos e minhas amigas. Porque estamos de volta com o nosso quadro Aonde Foi Parar. Aproveitando que não tem muita notícia, a gente pode trazer um conteúdo diferente para vocês. E nesta semana eu trouxe este conteúdo, falei para vocês se gostaram ou não. A galera aprovou e por isso eu vou trazer de novo o mesmo quadro. Com três jogadores diferentes. O primeiro dele é o atacante Guilherme Bissoli. Jogador que neste momento está defendendo a camisa do Havaí e que pertence ao Atlético Paranaense. Quem é que se lembra? Guilherme Bissoli vestiu a camisa do Cruzeiro por 11 partidas na temporada passada de 2021. Onde ele fez 11 jogos, um gol e uma assistência. Lembrando a vocês que os números ali do Guilherme Bissoli eram de jogador que entrava no decorrer das partidas. Entrava ali no final, ele não tinha tantas oportunidades. Quando o Guilherme Bissoli começou a ser titulado Cruzeiro, ele fez um gol, fez uma assistência. Aí o Atlético Paranaense teve um jogador lesionado e precisou urgentemente pedir de volta o atacante Guilherme Bissoli. Olha só, ele tinha feito pelo Atlético Paranaense na temporada de 2020, 31 jogos, 9 gols e 2 assistências. E em 2021 ele foi emprestado ao Cruzeiro, onde ele fez 11 jogos, 1 gol e 1 assistência. Na mesma temporada, o Atlético Paranaense pede o retorno do jogador e no restante da temporada ele faz 28 jogos, 7 gols e 1 assistência. Durante 2022, ele começa o ano fazendo 6 jogos e 1 assistência até se transferir para o Havaí. O time que ele está jogando agora, o Campeonato Brasileiro, vai ter que lutar demais para continuar com o Havaí na primeira divisão. Por lá, ele fez 6 jogos e 3 gols até o momento. É um atacante de 24 anos de idade, muito esforçado, se movimenta bem dentro e fora da área. Eu gosto do Bissoli, se estivesse hoje no Cruzeiro, com certeza estaria brigando por titularidade. É um atacante bem interessante. E este é o histórico recente do Guilherme Bissoli. O próximo jogador é o atacante Ayrton, jogador que no início era bem querido pela torcida do Cruzeiro. O grande momento do Ayrton foi aquele gol no Atlético Mineiro na temporada de 2020, que serviu para elogiar a torcida do Cruzeiro. Esperávamos que fosse uma grande temporada para nós. Infelizmente, o Ayrton não conseguiu corresponder assim como o restante do elenco na temporada. O Ayrton hoje tem 23 anos de idade. É muito novo. O problema do Ayrton é que ele não queria ficar no Cruzeiro. Ele ficou a temporada de 2020, começou ali 2021 e viu. Parece que nada vai mudar aqui no Cruzeiro. E o que ele decidiu? Sair. Acabou sendo emprestado para o Ceará, que pagou pelo empréstimo do jogador. Só que o torcedor cearense não gostou nem um pouco da passagem dele por lá. Ayrton fez apenas sete jogos. E a torcida do Ceará queria levar o Ayrton de volta para o Cruzeiro, antes mesmo do final do empréstimo. Mesmo com a péssima temporada que o Ayrton fez por lá, ele mesmo assim conseguiu ser contratado pelo Atlético Iniense. Mas pelas atuações que ele fez no Cruzeiro. E não pelas atuações que ele fez no Ceará, até porque por lá ele não jogou. Neste momento o Ayrton tem 21 jogos e dois gols marcados pelo Atlético Iniense. É aquele cara de beirada de campo. Não é o cara que vai ficar marcando gol toda rodada. É o cara que desdobra a defesa adversária. E eu tenho observado que o Ayrton está sim recebendo muitas oportunidades. Está ganhando espaço no Atlético Iniense e está brigando sim por titularidade neste momento. É um cara que eu gostava. É um cara que particularmente eu acho que poderia ser uma opção viável para o Cruzeiro no decorrer das partidas. Mas o Ayrton não queria mais ficar. Quando o jogador não quer mais ficar, não adianta segurar. Ele preferiu ir para o Ceará e depois preferiu ir também para o Atlético Iniense. Vamos aguardar. Quem sabe o Ayrton um dia consiga trazer um retorno financeiro. Porque não é possível que o Cruzeiro rescindiu o contrato do jogador e não manteve nem 1% dos direitos econômicos do atleta. Tem que ter pelo menos mantido uns 20% do jogador. Ainda não temos essa informação, mas é o que ocorre normalmente. O clube mantém uma porcentagem para que quem sabe no futuro o jogador possa vingar. Será que a gestão do Sérgio Santos Rodrigues fez isso com o Ayrton? O próximo atleta é um atacante que passou pelas categorias de base do Cruzeiro. Eu estou falando do atacante Wellington Torrão. Hoje ele tem 22 anos de idade e atua como punta direita. Era o famoso maratonista que nós tínhamos aqui na Toca da Raposa. Botava no Wellington Torrão. Se tinha espaço no campo, ele acelerava. Se acelerava, ninguém pegava. O problema é que ele não era agudo. Ele corria nas beiradas do campo, criava oportunidades. Era um jogador que dificilmente vai segurar, dificilmente vai conseguir segurar pela sua alta velocidade, mas não era bom na finalização. O Wellington Torrão fez ali na temporada de 2020 pelo Cruzeiro 31 jogos, 2 gols e 1 assistência. Até que o Cruzeiro emprestou ele para a Inter de Limeira em 2021 para jogar o Campeonato Paulista. Por lá ele fez 8 jogos e nem 1 gol. Depois ele foi emprestado para o Brasil de Pelotas, que tinha aquela péssima temporada. O Brasil de Pelotas foi rebaixado na segunda divisão do futebol brasileiro. Ele fez pelo Brasil de Pelotas 7 gols, nem 1 gol, nem 1 assistência. Rescindiu seu contrato ali no meio do ano e foi para o Grêmio Novo Horizontino, onde ele fez 7 jogos e 1 gol. Ajudando no Grêmio Novo Horizontino, conseguir o acesso à segunda divisão do futebol brasileiro. Depois ele começa em 2022 pelo Grêmio, faz 5 jogos, nem 1 gol, e acaba se transferindo para a Ferroviária de São Paulo. Até o momento ele faz 6 jogos e 3 gols nesta temporada pelo Ferroviária. Lembrando que não é titular por lá, tem que criar espaço, mas nos poucos jogos que ele fez, ele conseguiu dar o recado que pode ser melhor utilizado. Este é o momento atual do Cria das Categorias de Base do Cruzeiro. Até pergunto a vocês de novo, gostaram do nosso quadro? Se gostou, galera, coloque aqui nos comentários. É muito importante para a gente dar sequência e sempre está trazendo um conteúdo diferente para vocês.